Prefeito Marcos Vinícius, sonho realizado? Sonho realizado, alegria dos moradores, morador enfeitando a casa, morador curtindo E agora já vou correr em Salvador, que tem um compromisso lá de segurança pública Tenho reunião agora à noite ainda, vou pegar as ferras de seis pra estar lá às sete horas, valeu? Parabéns, viu Vinícius? Uma abração, se Deus quiser, amanhã trabalho novamente aqui É isso aí, o Presidente Tabeg presente aqui na inauguração da rua Rio Vermelho Vou ficando por aqui, viu Peugeot?